A festa foi muito animada Oito ou nove gatos pingados no salão Eu adorei a feijoada Era presunto enrolado no melão E foi assim que eu vi que a vida corrompou ele pra mim Ali naquela terça-feira de setembro Um instante de cada luz, de cada cor de tua parte